E aí, pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal, minha gente. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, meu povo. E, meus amantes, estou indo lá na casa da minha amiga fazer raiva a ela, que já faz um mês que eu não vou lá na casa dela. E hoje eu vou passar o sábado, o resto do sábado, mas ela. A Aline também vai lá pra lá. Eita, vai lá pra lá. Que enganchadeira da bitiguesa. E eu vou mostrando pra vocês como é que está o sábado. Sabadou por aqui, viu? Eu tô toda enrolada, minha gente. Me desculpem. Mas agradecendo aqui a quem deixou o like no vídeo de ontem, comentou. E, minha gente, bora sim. E, minha gente, essa rua aqui já está calçada. Do outro lado aqui é a pista. Tá toda calçada, quase. Faltou o Chiquinha com o lado do outro lado. Ai, minha gente. Vai ficar bom aí. Bem largo, olha aqui. Vai ficar bom, viu? Ó. Ai, minha gente, olha a pracinha aqui. Eita. Coitado do pé. De banana. O bico. E por aqui, minha gente, está assim, ó. Tranquilo. O movimento bem pouco. Aqui em Salvador. E, minha gente, já estou aqui na cadeia do Eduardo há tempos. E há tempos já comemos macarrão. E agora vamos inventar de fazer um bolo, minha gente. Se vai prestar também, nós não sabemos. Mas vou mostrar aqui para vocês. Aqui está os ingredientes. Dois ovos. Aline, que vai fazer. Eduardo, vai checar. Aqui tem massa. Oi, vem coisar o bolo, para não ficar com gosto de ovo. Aqui tem o chocolate, que vai ser bolo de chocolate. Você vai aparecer. A dona da casa não vai aparecer. Tem óleo, tem açúcar. E tem a linda, que vai fazer o bolo. E tem o fermento também, mulher. Era três ovos, minha gente. Ela não estava com um na mão. Sim, faz o que agora? A gente está ligando. A casca é branca. Como assim? A casca é branca. A casca é branca. E a casca é branca, ele queima ele. A gente está combustado a fazer bolo. É difícil, eu sou profissional, né? Olha, profissional. Ela é profissional, eu sou profissional. Ela é profissional, mas essa aqui é para coisar. Para coisar um nome que eu não sei dizer. Meu Deus, espera ainda, meus filhos, olha. Eu não trouxe minha ring light, não. Por isso que está aqui. Espera ainda, deixa eu virar. Olha, é só a clara. A clara, pera. Não, tem que mostrar a realidade para o povo. Acabei de acordar. Foi lindo. Diz ela. Já potei minhas unhas, Eduardo já ajeitou minhas unhas. Aqui, ó. Sim, já assistindo esse vídeo vai dar. Demorou uma hora para vocês fazerem essas unhas. Diz isso, nós estávamos conversando, aí eu não podia gravar. A gente estava conversando, você mesmo viu. Nós estávamos conversando. Sim. Papo muito desinteressante. Papo muito desinteressante. Eu não podia gravar, porque é contra a lei. Você não era para eu fazer? Sim. Não, é que você está fazendo. Se fosse por mim, eu misturava a clara com ele. A cor mistura, você faz do seu jeito. Sim, aí a Cintia vai assistir esse vídeo e vai dizer. Olha, as doidas. Não tem juízo. E Roberta fica só ali, né? Não, é claro. O papel aqui é vir para gravar. Não, eu coiso a forma, passo a... É uma grande coisa. Sim, já fiz muita coisa. Meu Deus, maravilha. Foi o que ele falou da vida do povo. Acabou. Minha gente. Eu também acabo de... Olha, minha gente, como é que já está? Vai notar. Eu vou morrer de diabete. Vai, bota um chiquinho. Mas eu acho que não tem... Vai comprar a óleo, Eduarda. Meu Deus, eu vou passar raiva. Estou chorando. Não é possível e não muito. Não é muito. Vai, bota um chiquinho. Vai, bota um chiquinho. Vai, bota um chiquinho. Essa chiquinha só dá para instar aqui. Não sobra não, mas... Não vai botar uma chiquinha desse tamanho não, né? Não, mulher. Vai matar a nossa barriga. Bota meia. É meia, né? E ainda é com açúcar. Porque eu nunca vi botar uma chiquinha cheia de óleo. Não, mulher. É meia. Porque a chiquinha da mulher aqui da receita é pequena, né? O tamanho dessa chiquinha. Eu tenho uma chiquinha pequena, mas no meu bolo que eu fiz, só porque eu fiz um bolo grande. Tá bom, mulher. Eu só fiz um bolo grande, minha filha. Ela sabe fazer bolo. É engraçado que ela sabe fazer bolo e bota para nós fazer. Mas não sabe. Eu falei assim, não. Dá nem fazer. Mas a filha, ela não está sendo a receita. Eu fiz. Meu Deus. Vou colocar primeiro os líquidos e os sinucos. Deixa eu ver. É óleo, leite. Pega o leite, deixa eu pegar. Meu Deus. Mais passas no tempo seguinte. E a passada acabou, pela vez que eu estou... Ih, eu estou gravando, viu? Só não gravei eu, que eu estou toda suja, que a Aline sujou. Olha, minha gente, um bolinho de chocolate. Só está doce. Só está doce. Botou açúcar. Mas o bolinho está aí. Botou a pessoa para lavar os pratos. Está em pré-rede. Mas sabe que você está lavando é do almoço, minha filha. Sim, mas no do bolo eu já lavei. Eu estava gravando era teu pescoço. Quis ideia. Não, mãe. Por que sabe que não desce mais água? Aí, papai, eu vou dar aí. Não, eu tenho agonia. Eu gosto de gastar. E, minha gente, vamos desinformar o bolo. Prestou. O que foi? O que foi? Desinforma. Não, espera ainda. Eu vou gravar, minha gente. Espera ainda. Minha gente, se está bom, não sabemos. Vamos desinformar. Você tem a cara do seu coração, não é? Verdade. Como é que faz aquele negócio? Não, 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 não. Está bom, eu te dou um beijinho. É comum. Eu não sei não. Eu vou fazer o bolo de terra. Ah, você se classificou com o bolo de terra. Você se soltou a terra. Meu Deus. Ok? Tá. Ok. Botou. Amigo, gente, o resto está... Foi... Só saiu metade do bolo, metade picou. Mas a gente está indo bem. Meu Deus do céu. E o bolo deu para você botar mel. Tá mel puro. Grava a cara. Não, não. Não quer aparecer, não, minha gente. Não, mas você brincadeira. Será que dá para comer? Tem que beber. O primeiro pedaço para os seguidores. Quero ter os servidos. Não sei não. Cara de eduada. De eduada. Tá mel? É, não está com gosto de bolo. Dá para tomar um café sem açúcar. É. 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 Ai, quem foi que fez o bolo? Olha o nome aqui, mulher. Respeta meus inscritos. Amigo, Eduarda, sem brincadeira. Prestou. Deixa eu provar. Ela não disse presta, mas está com medo. É porque ela gostou dele. Ai, doi por dar aquela linha de barrinha certeira. Cadê o refrigerante? Meu Deus. Meu Deus, isso não está quente, não. Não é nada. Não resfria na boca. Meu Deus. Que grandeza quando chegar a comer esse bolo. Tá. Tô de só. Se preocupa, não. Ele está preparando o bolo para você. O bolo. O banquete. Não, mas não ficou tão ruim, não. A cara de árabe comendo o bolo. Eu vou comer esse bolo. Aí eu digo a você se prestou ou não. E minha gente, nós comemos o bolo. Mas digo uma coisa para você. O bolo ficou muito doce. Aline. Eduarda, eu já correi para o banheiro. Só sobrou eu. Se preocupa, você não sabe o que vai. Mas a bichinha saiu agora. Saiu agora do banheiro. Não, minha gente. O cara me desculpia. Eu já li, eu estou pintando. Você vai comer assim. Não, minha gente. Mas assim, para a primeira vez. Que foi um bolo que a gente fez na vida, né. Assim, tira o doce. Que ficou muito doce. O doce. Ficou muito doce o bolo. Assim, dá para comer, né. Tira o doce o doce, Roberta. Bebo. Aí, minha gente. Dá para comer com um café bem amargo. Eu acho. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Lá é topado. E se vocês quiserem mais vídeos assim. Com o Eduardo e a Aline. Deixa aqui embaixo. Que uma vez no mês. Nós tentamos gravar vídeos assim para vocês. Então, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.